Bom, existem tantos aspectos que me motivam a ser corretor de seguros que é difícil até de falar. O que me traz dinheiro é vender seguros, mas o que me dá prazer é atender as pessoas e poder fazer com que as pessoas possam recompor o seu patrimônio e tocar a sua vida através do seguro. E além disso, é uma profissão muito rentável, muito prazerosa, eu gosto muito de lidar com pessoas. Então tudo isso faz com que a carreira seja muito boa e eu sou muito feliz em ser corretor de seguros. É por ser um agente do bem-estar social, né? Ajudar a comunidade e fazer parte do Sincor São Paulo. Atender bem, deixar os clientes satisfeitos e levar segurança pras pessoas que eu gosto. A função do corretor de seguros vai muito além. Vender um bom produto, atender bem o cliente e na hora do litígio, na hora do problema, na hora da dificuldade, estar junto com o cliente e com o mercado como todo, fazendo essa intermediação. É uma profissão que tem um certo altruísmo e a gente sempre foi uma pessoa que procura ajudar os outros. Eu acredito que o corretor de seguros tem isso. Ser corretor de seguros é ser um agente do bem-estar social. e o patrimônio da cidade.